E a coragem de ferir essa pele de princesa da Scarlett Johansson? Bom, se alguém fizesse isso, era assim que ela ia ficar, ó. Se a atriz já é admirada pelos lábios carnudos, depois de uns tabefes do Photoshop, eles iam ficar bem maiores. E o Judy Law, chodó da mulherada? Alguém ia querer cuidar do gato, se ele tivesse desse jeito, todo arrebentado? O cara não fica feio nem fechado na polícia e com o rosto assim sangrando. Não iam faltar candidatos pra fazer o curativo? Quem acha que amigo não briga? Se enganou feio. Do Photoshop e até a turma inseparável de Friends pode se desentender, nem a amizade eterna desses seis resistiria a uma briga da pesada. Ei, o que está acontecendo? Nem depois de sofrer tanto pra se salvar do Titanic, Kate Winslet ficou desse jeito. Ela levou um tapa do namorado, fugiu da água correndo pelo navio todo e ficou no mar congelante esperando socorro. Nada parecido com esse soco certeiro no olho da atriz. Cuidado, Mr. Bean, se contar alguma piadinha sem graça, o resultado pode ser esse. Um olho roxo, um corte na testa e essa cara aí, de quem apanhou e não gostou nadinha. Mas com o bom humor dele, duvido que Mr. Bean ia brigar com alguém. Só mesmo o Photoshop pra fazer isso com ele. E aí